Pessoal, estou disponibilizando um pequeno trecho do depoimento do Sargento Everaldo, veterano de rota, onde ele vai contar pra gente um pouquinho de como era o trabalho da rota na época dele. Naquela época não tinha esse negócio de chamar padre, chamar juiz, chamar promotor, chamar namorada, chamar imprensa. Naquela época se chegava pra resolver. Ele tomava-se pé da situação, determinava-se que libertasse refém e saísse com as mãos na cabeça e o vagabundo é que escolhia como que ele queria. Ou seja, fazíamos ele entender, isso em fração de seguro, que a única garantia de vida que ele tinha era aquela vítima. Se ele fizesse algum mal a ela, fatalmente o fim dele já estava decretado. convenciamos ele de imediato de que o melhor que ele faria era jogar a arma e se entregar. Em muitas situações, infelizmente, isso não ocorreu. Então, diante daquela situação, não tinha gato, não tinha tanta ordem. Era a equipe que decidia. Então, velho, era pé na porta quando você via que o cara podia fazer qualquer mal pra vítima e a chance que ele desse era pra dominar. Agora ele escolhia como. Turícia, vai dar refém da garma! Vai dar refém da garma! Turícia, vai dar refém da garma!